E olha só o presentão que você vai ganhar. São 31 anos de aniversário aqui da Copel Colchões, com 41 lojas espalhadas aí pela cidade, oferecendo o melhor pra você. Essa semana eles estão com uma grande promoção de aniversário nos colchões e poltronas por um preço espetacular, sempre te oferecendo qualidade e variedade. Essa poltrona, por exemplo, é uma poltrona importada na chua da Lazy Boy, saindo três parcelas de R$ 359,00. Olha só, voltei pro lugar. Ela é ótima, dá pra você levar pra sua casa por três parcelas de R$ 359,00. Agora a gente vai falar de colchão, que tá com preço super legal. Esse é um colchão de casal, né? Ele é de mola da Probel, é isso? Mola de 611 com 15 anos de garantia. 15 anos de garantia, gente? Pelo amor de Deus, então sabe que negócio é bom. Pra te dar 15 anos de garantia é porque sabe que não acaba nunca, não é verdade? Esse daqui é o único que você tá fazendo em duas vezes. Dois pagamentos de R$ 224,00. R$ 224,00 duas vezes, por quê? Porque o preço tá excelente, o tecido dele é importado. Agora, essa tá demais, gente. Essa daqui é um colchão e uma cama, né? Só que não acompanha a cabeceira, tá? Essa daqui é muito interessante. Ela é a Automatica. Ela tem um controle remoto que você pode estar trabalhando a parte da cabeceira, né? E aqui a parte dos pés também. Ela sobe e desce, tem massageador e ela é automática. Se durante meia hora você não acionar nada, ela desliga sozinha. Se você vier a dormir, ela desliga sozinha. Você trabalha a sua coluna, relaxa. Essa é uma beleza, né? Essa saindo três parcelas de R$ 929,00. Você leva essa coisa maravilhosa pra sua casa. E tem mais, porque se tratando de conforto, a Coppel oferece o melhor pra você. Esses daqui são os travesseiros cervicais. Olha só, tem esse aqui e esse outro. Esse é excelente, ele previne rugas, né? Deixa você deitar bem tranquilamente. Trabalha a parte do pescoço e do colo, tá? Deixando a sua expressão um tanto assim relaxada, não é isso? Esse daqui saindo R$ 19,00? R$ 19,00. R$ 19,00. Gente, vale a pena conhecer a Coppel Colchões, que esse mês está arrebentando nos preços por causa do seu aniversário. Olha só, aniversário da Coppel. Essa promoção só vai até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h30, às 20h. Sábado e domingo, das 9h às 18h, na Avenida Pacaembu, 1173. E o telefone é 6711 36. E agora o Disque Colchão, faz? 0800 34 13 33. É isso aí, qualquer informação, ligue 0800 13 34 33. E não se esqueça, é o grande mês de aniversário da Coppel Colchões.